Olá, eu sou Luísa Silva, assessora da Gerência de Planejamento da SEDU. Eu vim aqui falar da chamada Pública Escolar 2023. Para você que vai solicitar rematrícula para a primeira ou segunda série do ensino médio, no momento de solicitação no sistema, você deverá indicar o seu itinerário formativo de preferência. Você escolherá dentre os itinerários disponíveis na sua escola para a sua série. E fique atento! O período de solicitações de rematrícula vai do dia 1º de novembro ao dia 21 de novembro. Se for mudar de escola ou se está entrando agora na rede estadual, você deverá participar da fase de pré-matrícula da chamada Pública Escolar. Na hora de escolher as opções de escolas, se você for cursar a primeira ou a segunda série no ano que vem, deverá indicar também seu itinerário formativo de preferência para cada uma das opções de escolas que escolher. E lembre-se, o período de solicitações de pré-matrícula vai do dia 22 de novembro ao dia 22 de dezembro. E se você solicitar matrícula para o ensino médio integrado ao técnico, ela estará automaticamente vinculada ao itinerário formativo de formação técnica e profissional. Essa fase de escolha da escola e do itinerário formativo é muito importante. E aconselhamos que você faça com muita consciência, pois irá impactar muito em seu futuro. Para isso, disponibilizamos a plataforma Protagoniza, para te ajudar a entender melhor as áreas de conhecimento e os itinerários formativos, e mostrar às escolas da nossa rede que ofertam cada um deles mais próximas de você. É só acessar protagoniza.cedul.es.gov.br. E lembre-se, depois de acessar o Protagoniza, é preciso acessar o SEGIS e realizar sua solicitação de rematrícula ou pré-matrícula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.